Fala galera, beleza? Eu sou o professor Felipe e hoje eu vou estar conversando um pouquinho com vocês a respeito da anatomofisiologia e biomecânica do joelho. Ué, Felipe, como assim anatomofisiologia e biomecânica? É que na verdade quando a gente está estudando a anatomia, a anatomia nada mais é do que o estudo da estrutura. Fisiologia, o estudo do funcionamento. Então é muito chato a gente estar estudando a estrutura sem entender para que ela serve, ou seja, qual é a funcionalidade dela. Então a gente já estuda a anatomia com a fisiologia, que eu chamo então de anatomofisiologia, e já junto com a biomecânica. A biomecânica então é o estudo do movimento, ou seja, dos movimentos que acontecem no aparelho locomotor e das relações desses movimentos, tanto dos movimentos artrocinemáticos quanto dos movimentos osteocinemáticos, quando a gente pensa na cinemática, e também do estudo da cinética, que é o estudo das forças que atuam sobre o nosso corpo durante os vários tipos de movimento que a gente pode executar. Então antes de estar começando aqui com vocês, eu vou fazer um desenhozinho para vocês do joelho, para a gente estar discutindo as principais estruturas e as principais funções dessas estruturas, tanto as funções estáticas quanto as funções dinâmicas. Então fica ligado aí enquanto eu desenho para vocês, para depois a gente vai discutir todas as características anatômicas, fisiológicas e biomecânicas dessa importante articulação, assim como os principais mecanismos lesionais e a associação dessa articulação ou desse complexo articular com outros complexos articulares também. Legenda por Filipe S. Então, quando eu estou falando, então, de articulação do joelho, na verdade, o que a gente tem que entender é que o joelho, na verdade, ele não é uma articulação, mas ele é um complexo articular. E esse complexo articular do joelho, então, ele vai ser formado por duas articulações principais. Que articulações principais são essas? Então, a gente vai ter aqui a minha articulação, que a gente chama de articulação fêmuro-patelar, ou seja, a articulação entre o fêmuro e a patela, e qual é a grande importância dessa articulação fêmuro-patelar. Quando a gente pensa em articulação fêmuro-patelar, então, a gente tem que lembrar da função da patela. E que a patela, então, ela vai ter uma função biomecânica de aumentar o torque de força do quadríceps durante os movimentos de extensão de joelho, principalmente quando o joelho estiver muito flexionado. Quanto maior for a flexão de joelho, maior vai ser a função da patela. Essa patela vai ter uma atuação muito eficiente entre os 180 graus e 90 graus de flexão. A partir de 90 graus de flexão de joelho, eu tenho uma perda de força muito significativa, porque eu tenho uma perda da minha função biomecânica da patela. Então, aqui a gente vai ter a nossa primeira articulação, que é a minha articulação fêmuro-patelar, e aqui a gente vai ter uma segunda articulação, que é a minha articulação fêmuro-tibial, ou seja, a articulação entre a epífise distal do fêmur, que está aqui representada, com a epífise proximal da tíbia. Felipe, e essa articulação aqui entre a tíbia e a fíbula proximalmente, ou seja, a articulação tíbio-fibular proximal? Na verdade, a articulação tíbio-fibular proximal não faz parte do complexo articular do joelho, apesar de biomecanicamente ela ser muito importante. Por que ela não faz parte, então, do complexo articular do joelho? Porque, na verdade, ela vai ter uma cápsula articular separada e funções articulares separadas. Então, eu vou ter a minha articulação tíbio-fibular proximal, ela vai ser uma articulação separada, apesar de estar muito próxima do complexo do joelho. E o complexo articular do joelho, então, vai ser formado pela minha fêmuro-patelar e minha fêmuro-tibial. O movimento da fêmuro-patelar, na verdade, é um movimento artrocinemático, de deslizamento da patela, deslizamento inferior, toda vez que eu estou fazendo flexão de joelho, e deslizamento superior, toda vez que eu estou fazendo extensão de joelho. Então, quando a gente pensa na articulação fêmuro-patelar, eu estou pensando numa articulação acessória. Acessória de quem? Acessória da minha articulação fêmuro-tibial, que é a principal articulação do complexo do joelho, e onde acontecem, então, os principais movimentos do joelho. Beleza? Que movimentos são esses? Então, a gente vai ter dois movimentos principais do joelho. Movimento de flexão e movimento de extensão. Felipe, os movimentos de flexão e movimento de extensão são sempre puros? Só flexão e só extensão? Não. O que a gente percebe é que, apesar de, na maioria das literaturas, a gente estudar que no joelho a gente só tem movimento de flexão e extensão, a gente sabe que o movimento de flexão, ele é associado com uma rotação interna da tíbia, enquanto o movimento de extensão, ele é associado com uma rotação externa da tíbia. Essas rotações internas e externas da tíbia, elas são rotações pequenas, mas elas acontecem como movimentos acessórios. Então, aqui a gente vai ter a nossa articulação. E quais são as principais estruturas articulares, então, do joelho? Então, se a gente está falando, então, da articulação fêmuro-tibial. Então, aqui eu coloquei para vocês os ligamentos. Então, aqui a gente vai ter o nosso ligamento colateral-lateral, também chamado de ligamento colateral-fibular. Então, ligamento colateral-fibular. E aqui a gente vai ter o nosso ligamento colateral-medial, ligamento colateral-tibial, tá? Então, ligamento colateral-lateral, também chamado de ligamento colateral-fibular, porque a fibula fica localizada lateralmente na perna. E o ligamento colateral-tibial, também chamado de ligamento colateral-medial, porque a tíbia é o meu osso medial da perna, beleza? E aqui dentro, aqui, então, eu vou ter anteriormente o que a gente chama de ligamento cruzado anterior, que é muito famoso e muito conhecido como LCA. E aqui, posteriormente, então, eu vou ter o meu ligamento cruzado posterior, conhecido como LCP. E aqui no meio, também, eu marquei para vocês os meus meniscos. Então, eu vou ter aqui, menisco, no caso aqui, o menisco lateral, porque eu estou colocando aqui do lado da parte lateral, que está representada, então, pela fíbula. E aqui, então, eu vou ter o meu menisco medial, porque esse lado aqui é o lado da tíbia. Então, essas são as principais estruturas articulares. Beleza, Felipe? Então, se a gente está falando em estruturas articulares, eu vou ter ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, ligamento colateral fibular ou colateral lateral, ligamento colateral tibial e os meus meniscos. Beleza, isso são quando a gente fala das estruturas articulares. Agora, qual é a função de cada uma dessas estruturas? Isso que a gente tem que entender, então, quando a gente está estudando a nossa anatomofisiologia do joelho ou do complexo articular do joelho. Então, olha só, quando eu estou pensando em ligamentos, os ligamentos são as estruturas responsáveis por dar estabilidade para uma articulação. Então, se eu estou pensando na minha articulação fêmuro-tibial, eu tenho quatro ligamentos principais, ligamentos propriamente ditos. Quem são esses ligamentos? Colateral fibular ou colateral lateral. Qual é a função desse ligamento? É ele que dá estabilidade lateral para a articulação do joelho. Consequentemente, é ele que impede ou ele que limita os movimentos, principalmente quando a gente está pensando em movimento de varo em joelho. Então, toda vez que esse joelho tenta fazer um movimento em varo, quem limita esse movimento? Ligamento colateral fibular ou ligamento colateral lateral. E qual é a função, então, do ligamento colateral tibial ou do ligamento colateral fibular? Esse ligamento, então, ele vai limitar ou ele que vai restringir as tendências de movimento em valgo de joelho. Então, toda vez que o joelho tenta fazer um valgo, lembrando que isso aqui, quando a gente está pensando em joelho, essa posição é o que a gente chama de valgo e essa posição seria o que a gente chama de varo de joelho. Então, toda vez que eu vou tentar, ou que eu vou ter uma tendência de fazer um varo, eu vou estar estressando meus ligamentos colaterais fibulares. Toda vez que eu tiver uma tendência de fazer um valgo, eu vou estar estressando meus ligamentos colaterais tibiais. E esses ligamentos, então, eles vão dar estabilidade. Estabilidade lateral, estabilidade medial. Eles são os que mais trabalham ou são os mais sacrificados dentro da articulação do joelho? Não. Por que não? Porque, na verdade, os principais movimentos do joelho são flexão e extensão. E durante a flexão e a extensão, eu vou ter os movimentos artrocinemáticos da tíbia em relação ao fêmur ou do fêmur em relação à tíbia. Se a gente estiver pensando, então, em cadeia cinética aberta ou em cadeia cinética fechada. Mas, na verdade, os grandes movimentos que acontecem no complexo articular do joelho acontecem entre o fêmur e a tíbia ou entre a tíbia e o fêmur. Que movimentos são esses? Flexão e extensão. Só que, durante a maior parte do tempo, o que a gente tem é movimento da tíbia em relação ao fêmur. E o que acontece, então, dentro da minha articulação do joelho, dentro da minha articulação fêmuro-tibial, eu preciso ter os meus movimentos artrocinemáticos, que vão ser os movimentos que vão proporcionar o que a gente chama de osteocinemático. A flexão e a extensão nada mais são do que movimentos osteocinemáticos que acontecem em consequência dos movimentos artrocinemáticos ou intraarticulares. Felipe, quem são esses principais movimentos, então, intraarticulares ou artrocinemáticos? São os movimentos de deslizamento anterior e deslizamento posterior da tíbia. Então, toda vez que eu estou fazendo uma flexão de joelho, a minha tíbia desliza anteriormente. Toda vez que eu estou fazendo uma extensão de joelho, a minha tíbia desliza posteriormente. Só que esses deslizamentos anteriores e posteriores, eles têm que ser limitados. Porque aqui, na minha articulação do joelho, eu não tenho nenhuma estrutura óssea que limite isso. Como acontece, por exemplo, no meu cotovelo. Toda vez que a gente está fazendo extensão de cotovelo, então, eu vou ter um ponto de limite ósseo em 180 graus, que vai ser o olecran da ulna. Quando o olecran da ulna, na verdade, a tróclea, ela alcança, ou ela toca a incisura troclear, o que acontece? Eu tenho uma limitação óssea, então, e, consequentemente, eu gero uma estabilidade em 180 graus de extensão de cotovelo. Isso acontece no joelho? Não. Então, quem limita esses movimentos, então, de joelhos, movimentos artrocinemáticos? Os meus ligamentos. Então, a gente já falou do ligamento colateral fibular e do ligamento colateral tibial. Por que eles não trabalham tanto e por que eles não são tão sacrificados? Eles são mais sacrificados em pessoas que têm tendência em varo ou em valgo, ou seja, genovalgo e genovaro, como eu falei para vocês aqui. Agora, toda vez que eu estou pensando, então, nos cruzados, eles são muito sacrificados, porque eles vão ter que limitar os movimentos da tíbia, os deslizamentos anteriores e os deslizamentos posteriores. Eles são muito ativados, eles são muito solicitados, porque esses movimentos de deslizamento anterior e deslizamento posterior da tíbia são os movimentos que, na verdade, são os facilitadores da flexão-extensão, ou seja, o que a gente faz o tempo todo. Então, vamos olhar por partes, qual é a função de cada um desses ligamentos. Quando a gente pensa, então, do ligamento cruzado anterior, ou LCA, ele é o grande responsável por limitar o deslizamento anterior da tíbia. Por isso, ligamento cruzado anterior. Então, ligamento cruzado anterior limita deslizamento anterior. Então, quando que ele vai estar trabalhando, ou seja, quando que ele pode ser sobrecarregado? Ele pode ser sobrecarregado durante a flexão de joelho, porque vai ser o momento, então, em que ele vai estar estirado. E o meu outro ligamento? Ligamento cruzado posterior, que está aparecendo aqui só um pedacinho, porque ele está sobreposto pelo anterior, se a gente está tendo uma vista, então, anterior do joelho. Esse meu ligamento cruzado posterior, então, ele vai limitar o deslizamento posterior da tíbia, que é o movimento artrocinemático facilitador da extensão do joelho. Então, toda vez que eu estou com algum grau de flexão de joelho, por quê? Para eu permitir uma folga articular, para eu poder avaliar os ligamentos durante esse bocejo articular, ou seja, durante essas folgas articulares. Isso não acontece quando o joelho está estendido, ou seja, quando o joelho está a 180 graus. Quem limita esses 180 graus? O ligamento cruzado posterior. Só que, quando eu estou em flexão, quem está dando estabilidade na flexão, então, é o ligamento cruzado anterior, que é o ligamento mais lesionado do joelho, e daqui a pouquinho a gente vai falar da correlação, então, dos mecanismos traumáticos do joelho. Porque, antes disso, a gente vai estar discutindo um pouquinho também dos meniscos. Felipe, qual é a grande função dos meniscos? Assim como acontece lá no quadril, que a gente tem uma estrutura chamada de labrum, que nada mais é do que uma estrutura, como se fosse uma esponja interposta entre a cabeça do fêmur e o acetábulo, com uma função, então, tanto de delimitar o espaço articular, quanto de diminuir o impacto entre os dois ossos, no joelho, como o joelho também é uma articulação sobrecarregada, impactada, eu vou depender dessa estrutura, que ela vai atuar como se fosse um disco, mas é claro que ela não é um disco, como os discos intervertebrais, que são o tipo de articulação cartilaginosa, elas não são discos, mas elas vão funcionar com o mesmo objetivo. Qual o objetivo? Delimitar o espaço interarticular entre o fêmur e a tíbia, e, consequentemente, impedir o contato ósseo entre o fêmur e a tíbia durante os movimentos, ou durante o momento que você está parado. Por que isso é tão importante? Porque esse contato ósseo, ele gera atrito, o atrito gera resposta inflamatória, e isso vai, consequentemente, com o passar do tempo, podendo gerar desgaste articular, que é o que a gente chama, então, de processo de artrose de joelho, ou também chamado de gonartrose, que, na verdade, não vai ser um mecanismo lesional agudo, ou seja, não é um trauma imediato, mas que, com o passar do tempo, ele vai ser um mecanismo lesional crônico, que pode causar uma doença, uma patologia crônica no joelho, então, que vai ser artrose de joelho ou gonartrose. Do mesmo jeito que o contato entre as superfícies articulares do quadril pode gerar o que a gente chama de coxa artrose, ou artrose de quadril. Então, qual é a grande função, então, dos meniscos? A grande função dos meniscos, então, vai ser diminuir o impacto entre os dois ossos, reduzir o impacto entre os dois ossos, então, o atrito entre os dois ossos durante os movimentos, gerando um espaço articular, então, entre o fêmur e a tíbia. Beleza? Felipe, vamos falar um pouquinho, então, da biomecânica e da funcionalidade, então, da articulação do joelho. Toda vez que eu penso, então, na mecânica do joelho, a gente pensa nos movimentos de flexão e extensão. Esses movimentos de flexão e extensão, então, eles precisam estar estabilizados por dois ligamentos, que a gente chama de ligamentos estáticos. Quem são eles, então? O LCA, cruzado anterior, e o LCP, cruzado posterior. Só que o LCP, eu já falei pra vocês, o LCP, ele trabalha com a extensão de joelho. Pra eu ter uma lesão de ligamento cruzado posterior, o que eu preciso ter? Uma hiperextensão de joelho. Felipe, isso acontece de forma traumática? Pode acontecer. Então, por exemplo, se o cara está jogando futebol, de repente, ele está com o pé no chão, e aí ele toma uma pancada de frente pra trás, ou seja, de anterior pra posterior, forçando uma hiperextensão, ele pode romper o cruzado posterior, ou ele pode ter uma fratura da tíbia, ou fratura do fêmur. São lesões mais comuns associadas a esse tipo de mecanismo traumático. Agora, quando eu pego, por exemplo, uma pessoa que tem uma fraqueza de quadríceps, e por causa da fraqueza do quadríceps, ela gera uma hiperextensão do joelho, por quê? Porque o quadríceps é o principal músculo do nosso apoio unipodal durante a marcha, ele que dá sustentação freando o joelho. Se eu tenho uma fraqueza do quadríceps, eu vou ter uma tendência a ter falha durante a marcha. Então, o que a pessoa pode fazer? Ela pode fazer uma hiperextensão do joelho pra não ativar tanto o quadríceps. Isso é comum em pessoas que têm fraqueza, mas é muito comum em pessoas que têm fraqueza associada a acidente vascular cerebral ou alguma lesão neurológica. E aí elas andam fazendo uma hiperextensão. Então, vou ter uma lesão traumática aguda desse meu ligamento cruzado posterior? Não. Mas, com o tempo, com a adoção daquela postura viciosa, eu posso gerar como consequência isso, um estresse repetitivo nesse ligamento cruzado posterior, que consequentemente pode gerar disfunção do joelho, pode gerar dor do joelho, mas não necessariamente vai gerar uma ruptura abrupta desse ligamento cruzado posterior, que é o que acontece quando a gente fala do ligamento cruzado anterior. Por que isso? Porque o ligamento cruzado anterior, ele é o que estabiliza durante a flexão de joelho. E na maioria das atividades esportivas, esses movimentos ou essas lesões de joelho acontecem com flexão de joelho. E normalmente associando flexão com rotação. Por quê? Porque durante a flexão, eu vou ter, então, o meu ligamento cruzado anterior, gerando uma estabilidade para a tíbia. E a partir do momento que eu faço uma flexão de joelho e associo a flexão de joelho com uma rotação, eu aumento o estresse sobre o ligamento cruzado anterior. E esse aumento de estresse, se ele for de forma abrupta, súbita, e de forma muito intensa, ele pode gerar a ruptura desse ligamento. Então, o que a gente precisa, então, fazer o que a gente precisa ter para evitar esse tipo de lesão ou para prevenir esse tipo de lesão? Primeiro, todas as vezes que a gente está pensando, então, em rotação, toda vez que eu estou fazendo uma rotação de joelho, eu tenho que estar associando à rotação de joelho os movimentos que acontecem na minha articulação do tornozelo. Mais especificamente, movimento que acontece na minha articulação subtalar, entre o talos e o calcâneo. Felipe, por que isso? Porque na articulação subtalar que acontecem os movimentos de inversão e eversão. Então, toda vez que eu estou fazendo rotação do joelho com o joelho, então, flexionado, o que está acontecendo? Eu vou ter que associar esse movimento, movimento de inversão e movimento de eversão. Durante uma rotação interna, eu faço uma eversão de tornozelo. Durante uma rotação externa, eu faço um movimento de inversão de tornozelo. Por que isso é tão importante? Porque isso tira um pouco a sobrecarga sobre a articulação do joelho e, consequentemente, isso vai tirar a sobrecarga também sobre o meu ligamento cruzado anterior, que é muito sobrecarregado durante a flexão. Felipe, e se o cara tiver uma hipomobilidade de tornozelo, isso pode favorecer uma lesão de joelho? Sim. Então, se a pessoa tem uma hipomobilidade de tornozelo, ela, consequentemente, vai ter que ter uma hipermobilidade rotacional de joelho. E é nessa hipermobilidade rotacional de joelho que eu tenho uma tendência de fazer lesão de cruzado anterior. Felipe, mas e se eu tiver uma hipomobilidade do joelho? Eu posso gerar lesão de tornozelo? Também. Então, a gente sempre tem que levar em consideração a relação hipomobilidade-hipermobilidade. Lembrando que as hipomobilidades, normalmente, são causas de problema. Por quê? Porque toda a hipomobilidade vai gerar como compensação um ponto de hipermobilidade. E é nesse ponto de hipermobilidade que vai estar acontecendo a lesão. Ou seja, no excesso de movimento é que vai acontecer a lesão. Porque toda articulação, ela tem um limite de movimento. E a partir do momento que eu extrapolo o limite de movimento de uma determinada articulação, é nessa extrapolação de limite que eu posso gerar, então, a lesão. Por que isso? Porque os ligamentos, propriamente ditos, eles são estáticos. Ou seja, eles não têm propriedade. Ele não tem elasticidade. Ele não tem contratilidade. Ele não tem tônus. Então, a partir do momento que ele estirou, ele dá uma segurança e dá uma estabilidade até ali. Mas a partir do momento que você força a partir daquele ponto, eu vou estar gerando uma lesão. Que pode ser uma lesão de grau 1, um estiramento. Pode ser uma lesão de grau 2, uma ruptura parcial. Ou pode ser uma lesão de grau 3, uma ruptura total. Lembrando que, quando a gente fala de lesões ortopédicas, toda a entorce sempre corresponde a uma lesão ligamentar. Então, quando a gente fala de entorce grau 1, significa uma distensão ligamentar. Ou seja, um esgarçamento desse ligamento e a articulação fica mais frouxa. Entorce grau 2, significa uma ruptura parcial desse ligamento. Pode ser muito grande ou muito pequena, mas já teve uma ruptura parcial. Entorce grau 3, uma ruptura total do ligamento. E as entorces do tipo grau 3, elas são cirúrgicas. Por quê? Porque esse ligamento, ele não vai mais ser recuperado. As entorces do tipo grau 2, vão variar de pessoa para pessoa. Se a pessoa for um atleta de alto rendimento, ele vai ter que passar por cirurgia. Por quê? Porque ele vai ter uma tendência muito maior a fazer recidiva e ter aquela lesão. Porque quando a gente pensa em atleta de alto rendimento, ele sempre trabalha dentro do seu limite máximo, ou seja, ele está sempre sobrecarregando ao máximo aquela articulação, então ele não pode trabalhar com uma estrutura meia boca. E as entorces de grau 1, elas são tratadas de forma conservadora. E aí, toda vez que eu estou pensando em tratamento, mas não na verdade só na reabilitação, mas tanto na reabilitação, quanto na prevenção, eu tenho que pensar o seguinte, se eu tenho esses dois ligamentos, cruzado anterior e cruzado posterior, são os ligamentos mais sobrecarregados, principalmente o meu ligamento cruzado anterior, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar em fortalecer a musculatura que vai dar estabilização para aquela articulação, ou as musculaturas que vão dar estabilidade para aquela articulação, e que vão atuar em determinados movimentos como ligamentos dinâmicos. Ué, Felipe, como assim ligamento dinâmico? Ligamento dinâmico, então, é quando um músculo cumpre uma função estabilizadora e não cumpre uma função necessariamente de movimentar. Então, quem eu tenho que lembrar, ou quais são os músculos dos quais eu tenho que lembrar quando a gente pensa, então, na biomecânica do joelho e na estabilização da articulação fêmuro-tibial? Então, a gente tem que pensar no músculo anterior, que é o meu quadríceps, e eu tenho que pensar também nos meus músculos posteriores, que são os isquios tibiais, tanto o semitendinoso, quanto o semimembranoso, e a porção longa, então, do bíceps femoral. Por que isso? Quando eu falei pra vocês, então, que o meu ligamento cruzado anterior, ele limita o deslizamento anterior da tíbia, o que acontece? Toda vez que eu estou fazendo um deslizamento anterior da tíbia, eu, consequentemente, estou ativando de forma isométrica ou excêntrica os meus músculos posteriores da coxa, os meus isquios tibiais. Por que isso? Porque os meus isquios tibiais, tanto o semitendinoso, quanto o semimembranoso, quanto a porção longa do bíceps femoral, eles vão ter inserção na perna. Só que o bíceps femoral, a porção longa, se insere na cabeça da fíbula, e o semitendinoso e o semimembranoso se inserem, então, na tíbia. Só que toda vez que eu estou fazendo o deslizamento anterior, eu estou, consequentemente, estirando esses músculos. E toda vez que eu tenho uma tendência a um estiramento, ou seja, toda vez que eu tenho uma tendência a variação de comprimento, a gente ativa um receptor muscular que é chamado de fuso neuromuscular, que é o receptor, então, que percebe variação de comprimento na fibra muscular. E essa ativação desse fuso neuromuscular gera como uma resposta espontânea, ou seja, uma resposta reflexa do meu sistema nervoso central, uma resposta de contração. Qual é a consequência disso? Ele vai limitar, ou ele vai ajudar a limitar esse deslizamento anterior da tíbia, atuando, então, como se fosse um sinergista do meu ligamento cruzado anterior. Então, se eu tenho uma pessoa que tem lesão de cruzado anterior, ou se eu quero prevenir lesão de cruzado anterior, eu tenho que priorizar o fortalecimento dos meus músculos posteriores de coxa. Ah, é só isso, Felipe? É claro que não é só isso. Eu tenho que priorizar o fortalecimento dos posteriores de coxa, dos isquios tibiais, tanto em contração excêntrica quanto em contração isométrica, que são as contrações, então, responsáveis por atuar, então, nesse mecanismo de estabilização. Mas eu tenho também que associar treinamentos proprioceptivos, eu tenho que ter ganho de mobilidade na articulação subtalar, que, como eu falei para vocês, a articulação subtalar, ela tem uma relação direta com esses movimentos do joelho. Por quê? Porque na articulação subtalar, que acontecem os movimentos de inversão e eversão, eles vão auxiliar os movimentos rotacionais do joelho. Então, a partir do momento que eu tenho uma falha posicional, uma hipomobilidade na articulação subtalar, eu posso estar, consequentemente, sobrecarregando a minha articulação fêmuro-tibial e forçando mais, então, essa minha estrutura ligamentar. Agora, se eu tenho uma boa mobilidade subtalar, se eu tenho a minha musculatura posterior de coxa, meus iscos tibiais bem trabalhados e bem ativados, consequentemente, eu vou sobrecarregar muito menos o meu ligamento cruzado anterior, que é o ligamento, então, mais lesionado durante a atividade esportiva. Principalmente quando a gente pensa em esportes como basquete, futebol, tênis. Felipe, por que esses esportes? Porque nessas modalidades esportivas, a gente vai trabalhar com muita rotação, flexão com rotação de joelho, porque eu tenho muito movimento de pivô, muito movimento de giro e muito movimento de variação de direção, que são movimentos exigidos durante a performance esportiva, ou seja, durante a modalidade, a prática dessas modalidades esportivas. Beleza? Com isso, espero poder ter ajudado vocês um pouquinho quando a gente fala, então, de anatomia, fisiologia e biomecânica do joelho. E lembrando que, para entender bem a anatomia, fisiologia e biomecânica de qualquer complexo articular, a primeira coisa que a gente tem que conhecer bem são as estruturas anatômicas que compõem cada complexo, a fisiologia, ou seja, qual é o funcionamento. Felipe, o que você falou de fisiologia na aula de hoje? Quando a gente fala de receptores musculares, a gente tem que conhecer propriedades musculares, a gente tem que conhecer a relação entre o sistema muscular e o sistema nervoso. Quando a gente vai falar de treinamento proprioceptivo, você vai ter que conhecer esses receptores musculares, como que funciona essa relação entre o aparelho locomotor e o sistema nervoso. Então, isso tudo é fisiologia. E a biomecânica? A biomecânica, então, é o funcionamento. Eu tenho que saber da atuação, ou qual é o funcionamento da patela durante o movimento, e qual a função dela, qual é o funcionamento da tíbia, tanto nos movimentos artrocinemáticos, quanto nos movimentos osteocinemáticos, e como cada uma dessas estruturas, ligamento colateral fibular, colateral tibial, cruzado anterior e cruzado posterior, trabalham sobre os diversos tipos de movimentos que acontecem no joelho. Que a princípio a gente fala de movimento de flexão e extensão, mas como eu falei pra vocês, durante a flexão e extensão, a gente tem rotação interna e rotação externa da tíbia, a gente tem a subida e a descida da patela, e tem um monte de coisa acontecendo lá dentro. E a gente tem que conhecer o que está acontecendo, e quais são as outras articulações, ou as outras estruturas, osteomioarticulares, que podem interferir no funcionamento normal, ou seja, no funcionamento mais harmônico possível do complexo articular do joelho. Beleza? Então espero poder ter ajudado vocês, e se vocês gostaram, continue acompanhando, porque semanalmente a gente vai estar postando conteúdos novos pra vocês de anatomia, fisiologia, biomecânica, voltados tanto pra reabilitação e pro treinamento, quanto conteúdos práticos também voltados pra reabilitação e treinamento. Beleza? Espero poder ter ajudado vocês, espero que vocês gostem, e continuem acompanhando nossos vídeos aí. Um abraço e até a próxima aula.